Sou eu, mas meu mano, sou eu, mas meu mano, pra fazer festa bonita Sou eu, mas meu mano, sou eu, mas meu mano, sou eu, mas meu mano Sou eu, mas meu mano, sou eu, mas meu mano, pra fazer festa bonita Eu, 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 meu mano, pra fazer festa bonita do uê 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 Pra fazer festa bonita Pra fazer festa bonita Pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita Oê, o mar, meu mar, pra fazer festa bonita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL